Dado, em Lumiar, vai ser o máximo, vai mó galera aqui da Malhação. Por que você não vai, Dado? Até o Romão vai descansar seus doces olhos verdes na paisagem linda de Lumiar. O que? O Romão vai? Precisa ver. Ele desistiu daquela ideia idiota de ficar levando supapo de gringo e fechou comigo. Pela primeira vez, gostei do cara. Ah, mas isso é um absurdo, Magali. É claro, mas é claro que é um absurdo. Mas é um absurdo que é o bom da vida, Dado. Vem cá. Você vai querer alugar essa fita por quantos dias? Não, não vou querer mais alugar essa fita não, Magali. Não. Gostei a amar essa fita, Dado. É a sua cara. Tem mestre, zen, tem aquelas coisas de yoga, meditação, transcendental. Não, Magali, olha. Cata todas as fitas aqui que você tiver nessa sua locadora de vale tudo e jiu-jitsu. E luta livre também. Será que eu entendi direito? O marrento do Romão vai descansar e ilumiar. E o zen do Dado vai ficar no Rio de Janeiro vendo uma sessão interminável de pancadaria. Não, eu não entendi. Isso é um absurdo! Não, absurdo é que é o bom da vida. Você mesma disse. Ah, eu disse. Então tá perdoado. Tá certo. Vem aqui, entra aqui. Olha só pra isso. Olha bem. Dá uma olhada. Tá vendo tudo? É, tá difícil de não ver, né? É, e você disse que era só uma fachada. Um capricho daquela alucinada, não é? Calma, Joana, calma, calma. Tem mais, tem mais, Hugo. Aquela exibida, aquela arrogante. Tirou todos os meus objetos pessoais da sala e espalhou porta-retratos com fotografia dela por todos os cantos. É, eu tô vendo. Ela mexeu bem na tua sala. Tá sentindo esse cheirinho de queimado? Tô. Ali! Incenso, Hugo! Essa louca vai acabar tocando fogo aqui na Malhação, eu não acredito. Incenso é a cara da Dória, você viu? Ah, meu Deus! Bombons! Ora, Joana, você tem que convir comigo que nem todas as mudanças que ela fez foram pra pior. Pelo menos agora a gente tem bombons pra saborear. Papai, Ruzinho? O que eu não acredito que você tá compactuando com uma palhaçada dessas? Ai, eu já sei, eu já sei. Você tá querendo que eu saia aqui da Malhação, né? Você quer que eu deixe o caminho livre pra vocês dois, não é isso? Para de falar bobagem, Joana! Você sabe que eu tô tão desesperado, ou muito mais do que você! Ai, Hugo, você tem que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Essa mulher tá me tirando do cérebro. Hugo, Hugo, ela é a louca. Mas daqui a pouco quem vai ser internado é só eu, viu? Se eu for não, é isso que eu quero chegar. Eu podia deixar aqui uma roupa até o resto do Canto. Eu vim te devolver A cópia da chave das salas de artes marciais Desculpa todo o transtorno que eu te causei Agora você vai poder Remarcar de novo as tuas aulas noturnas Eu não quero mais essa chave, Romão Mas eu não vou usar mais a sala, Dado Agora volta tudo a ser Como era antes Você devolve a chave pro Éricles no final do dia Não desiste não, Romão Olha Eu sei que a gente quase não tem mais tempo Mas eu vou te treinar Até a hora de você embarcar pro Vale Tudo O quê? Você me treinar, Dado?